Tudo bem se eu não sei, se eu vou conseguir Viva, se é pra sonhar sonha e não desista daquilo Só porque não sabem seu nome Espinhos no caminho, isso é fato Mas nunca ninguém disse que o caminho era fácil Não importa o seu gênero ou sua idade Só importa se isso é o que você quer de verdade Não podemos deixar a fé para trás Para alguns ela não é nada Para outros ela vale mais que tudo no mundo Pois é motivo de viver Nunca virei as minhas costas pra um desafio sequer Eu que decidi trilhar o meu caminho Difícil, não é à toa que eu assisto anime Então me diz Fugir dos problemas, nem sempre é fácil O caminho é difícil, não importa onde vá É como cobre o céu com suas mãos Por mais que você não veja, ele está lá